Salve, nação! Saudações, rubro-negras! Galera, temos aqui um corte incrível do canal Mundo GV Superbet. Link na descrição como créditos. Canal Mundo GV Superbet. Inscreva-se lá, deixa o like e ative o sininho, tá bom? Cara, é o seguinte, neste corte aqui o Rodolfo Landim vai falar sobre o mercado da bola do Mengão e Wesley. Cara, 20 milhões de euros oferecido pelo Wesley. Será que ele vai? Será que ele fica? Vocês vão ver o que o Landim falou. E o Neymar, será que vai um dia jogar no Flamengo? Ele falou também sobre isso, cara. Então o vídeo tá bacana. Vamos lá pro vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. E não esqueça, hein? As imagens são do Mundo GV Superbet. Link na descrição como créditos. Um abraço aí pro nosso amigo Getúlio Vargas. Tamo juntos! Tem muita gente perguntando aqui sobre o Wesley, com essa situação do Atalanta, né? Que vai render o Flamengo cento e poucos milhões, não é isso? 20 milhões de euros, né? Que é o valor. É a proposta, é. Como é que tá essa situação do Wesley? Já tá batido o martelo? Tá na mão dele? O Flamengo ainda tá controlando a operação? Ah, sim. O Flamengo sempre controla a operação. O Flamengo tem... O Wesley tem contrato com o Flamengo que, aliás, foi recentemente renovado, né? O contrato do Wesley com o Flamengo, né? Há pouquinho tempo. Então, assim, o Flamengo controla totalmente a operação. É um jogador que, obviamente, interessa o Flamengo. A prova é que a gente renovou o contrato dele recentemente. Agora, é um negócio como outro qualquer. A gente precisa ver para que isso seja possível. A gente precisa analisar peças de reposição, quais seriam as opções de reposição e pensar ainda nessa janela os movimentos que a gente teria que fazer para, vamos dizer assim, outras contratações. Então, assim, ele tá dentro de um contexto... Tem multa, né? Na janela. Não, a multa é muito alta. É muito assim, tá? Esquece. Não pagariam a multa dele para arrancar ele do Flamengo. A rigor, sim. Alguém poderia sempre pagar a multa e arrancar ele. Pode. Mas não é isso que vai acontecer. E a gente controla totalmente a operação, a gente tem certeza disso. Então, vamos analisar, mas para poder, eventualmente, fazer esse movimento, a gente vai precisar pensar como vai ficar o plantel do Flamengo e como é que seria feito, vamos dizer assim, as demais contratações e reposições nessa janela. É, eu ia te perguntar isso. Cara, eu vou dar uma dica aqui. Landim vende, cara. Pega esses 20 milhões de euros e compra um lateral esquerdo e um lateral direito. Dá para fazer isso, cara. É só dar uma estudada no mercado, né? No início, quando a gente começou a bater o papo aqui, pessoal, Landim, a janela fecha dia 2. Hoje é dia 14. Calma, calma. 16, 18 dias, né? 18 dias para fechar. E aí, temos uma... Calma. Até post... Como é que o Brás faz? Enigmático do Marcos Brás essa semana aí? Não sei. Acho que não. Nessa semana... Talvez. Até o dia 2. Dessa semana que vem... Acho que nessa semana, nesta semana não, mas eu diria que na próxima nem talvez... Mas vem da Rússia? Eu não sei. Isso eu não posso dizer, rapaz. Rapaz, toda vez que a gente fala qualquer coisa... O preço sobe, cara. É, é verdade. Mas então, na última semana, pode ser que tenha um posto enigmático do Marcos Brás. Sempre, sempre pode. A gente está no mercado. Não, mas assim, falando sério, para o torcedor flamenguista que está aqui angustiado, então ainda existe a possibilidade de, nessa reta final da janela de transferência, o Flamengo trazer reforços. Com certeza tem. Hoje tivemos uma longa reunião de manhã do Conselho de Futebol, onde estava... Todo o Conselho de Futebol, aos cinco integrantes e o diretor de futebol, Bruno Spindel, reunidos comigo. Passamos duas horas e meia discutindo diversos assuntos. Entre eles, exatamente a janela de transferência. Quer falar a sua posição para a gente? Sua posição. Laterais? Não dá para falar nada aqui. Mas, olha, você, torcedor flamenguista, fique feliz porque o trabalho está sendo feito e, obviamente, quando você está trazendo alguém, a operação não está só na sua mão, né? Precisa do clube. Como a situação do Claudinho, que o Flamengo chegou no número que o amigo lá russo pediu e eles subiram, não foi isso? Foi exatamente isso. Então, assim, eles não queriam vender, claramente não queriam vender, tinham acertado com o jogador, que se chegasse a um certo valor o liberariam. A gente foi conversando com ele, primeiro fechando com ele. Ele queria? Pelo menos era isso que ele nos falou. Ele nos falou. E que queria e que a gente precisaria chegar a um certo valor, só que quando nós chegamos a esse valor, o valor subiu. Então, isso é claramente uma forma de dizer que eles não iriam vender o jogador. Era mais fácil falar que não ia vender, né? Do que ficar essa novela. Mas, às vezes, os clubes poderiam, pode ter usado isso como uma estratégia para não deixar o jogador chateado, achando que a gente não iria chegar no valor. Então, assim, só desde que o cara chegue aqui, eu te vendo. Aí fica esperando, rezando para você não chegar lá, né? Então, aí se você não chegar, ele diz para o jogador, está vendo? Eu queria atender o teu pedido, mas... Eles não chegaram com o valor. Eles não chegaram lá. É a mesma situação do Paquetá, presidente? O Paquetá... O Paquetá é um jogador que tem contrato lá com o West Ham e tal, assim. Só para as pessoas entenderem, assim, a ordem de grandeza das coisas. Porque, às vezes, a gente fala muito, assim, de jogadores e valores, né? O Paquetá era um jogador que estava para ser negociado para o Manchester City, por quanto? 85 milhões de libras. Vamos lá, arredondar, sei lá. Isso dá 17 milhões de libras por ano de amortização num contrato de cinco anos. Isto seria mais em um ano. Vamos supor que eles quisessem nos emprestar pelo valor médio de amortização do passe dele por ano. O Flamengo teria que pagar para tê-lo durante um ano de empréstimo 17 milhões de libras. Que dá mais de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais? Bem mais. Então, assim, é isso. Então, assim, é mais dinheiro do que foi o jogador mais caro que o Flamengo comprou até hoje. Comprado. É. E com o qual firmou um contrato de cinco anos. Então, assim, é para as pessoas terem uma ideia da ordem de grandeza. Ou seja, né? Cinco vezes mais caro seria, né? Então, assim, um jogador como o Paquetá, o valorização que ele tem no mercado hoje, ele só viria numa condição especial na qual a gente fosse pegar ele por um empréstimo e com um valor, assim, extremamente reduzido, se fosse do interesse do clube, do Weston, fazer isso. Entendeu? Então, assim, né? Por quê? Porque ele é um jogador cujo valor está fora de propósito para se encaixar nas possibilidades de pagamento do Flamengo. Ninguém aqui vai fazer loucura. É isso. É, tem que ter, até porque para ter esse fôlego financeiro, não dá para fazer maluquice, porque senão depois a conta chega, né? E quando a conta chega, para pagar é mais difícil. A gente tem visto aí inúmeros exemplos no futebol brasileiro e alguns que a gente tem visto acontecer que uma hora a conta vai chegar. Landir, quando o Neymar vem jogar no Flamengo? Pergunta do Bernardo, de 13 anos, que no caso é meu filho. É, pois é. Bernardo, assim, deixa eu falar, assim, grandes números para você. Assim como a gente conversou sobre o caso lá do Lucas Paquetá, vamos lá para você ter uma ideia. Vamos falar de salário. Assim, o salário do Neymar mensal, pelo que a gente ouve falar, pelo que a gente já leu, tudo isso, ele é em torno de 70 milhões de reais por mês. É isso mesmo. Então, Bernardo, só para você ter uma ideia, esse salário, ele é mais do que o dobro do que o Flamengo gasta com a folha dele, com todos os seus jogadores e a comissão técnica do Flamengo. Mês. Então, um salário do Neymar paga dois meses de todo mundo no futebol do Flamengo. É mais do que dois meses de todo mundo no futebol do Flamengo. Então, assim, o que você prefere, Bernardo, é ter o Neymar jogando sozinho ou ter o time do Flamengo? Então, assim, é simples assim, entendeu? Você que está em casa, Neymar sozinho com a camiseta do Flamengo ou o time do Flamengo? É muita grana. É, assim, o Neymar sozinho ou dois times do Flamengo, né? Pois é, e comissão. Com comissão. Não, porque se for ele sozinho, ele sozinho, não tem nem da dona do físico. Então, assim, o Neymar é uma estrela mundial, é um dos jogadores mais bem pagos do mundo e com justíssima razão. Ele é um fenômeno, é um talento sensacional, é um jogador que qualquer time ficaria maravilhado de tê-lo jogando para ele. Mas a gente tem que entender qual é o tamanho hoje, vamos dizer assim, da receita do Flamengo e o que cabe dentro do orçamento do Flamengo. Então, ele só pode jogar no Flamengo quando ele chegar ao momento da carreira dele que ele fala, cara, vamos adequar as finanças. Se ele quiser jogar no Flamengo, no Flamengo, aí ele vem. É isso, e é o que a gente espera, que ele queira vir. Você tem vontade de vê-lo no Flamengo? Ah, claro que quero. Assim, a gente já conversou sobre isso, já brinquei com ele, falei, quando é que você veio? Sempre que a gente se encontra... E ele? Ah, ele fica brincando, pois é, presida, vamos fazer isso aí e tal. Mas assim, ele é uma pessoa fantástica, é um rapaz maravilhoso. Eu conheci também em 2019, infelizmente, numa situação complicada, porque logo naquela fase preliminar que ele estava ali nos amistosos, e ele teve lá uma fratura e teve que ficar de fora ali daquele período. Mas aliás, só aquele periodozinho que a gente ficou junto, assim, passei a admirar ele. Não só, vamos dizer assim, como pessoa, mas assim, o craque que ele é. Cara, assim, ele faz coisas assim, as brincadeiras, assim, depois que acabava o treino, que eu via ele lá fazendo com a turma. A habilidade do cara é um negócio assim, de extasiar. Ele está com quantos anos, José Neymar? 30? 32? Até 29, para a inauguração, dia 15 de novembro de 2029. Nós estamos em 24, é mais 5 anos, acho que ele não vai querer estar jogando mais, não. Ele vai até 32? É, 37, ele já vai estar em Mangaratiba só curtindo. Vai ter que ser antes, Ney. Vai ter que ser antes. Mas não tem problema, depois você fica na comissão, você faz o que você quiser. E para a seleção brasileira, você acha que é possível algum título nosso ainda? E eu estou falando de título... Tá, vamos falar de Copa do Mundo, vai, que é daqui a dois anos. Sem o Neymar, porque eu, sinceramente, não consigo ver a nossa seleção ganhando, pelo menos pela performance que a gente viu em Copa América, nas eliminatórias, nas x-colocações, sem o Neymar. Como é que você viu o Neymar para a seleção? Essa é a pergunta. Ah, eu acho que o Neymar, mesmo hoje, ele tem ainda espaço na seleção brasileira. Não tenho dúvida nenhuma disso, né? Assim, pelo menos na minha forma pessoal de ver, ele ainda é um jogador com qualidade técnica indiscutível para a seleção brasileira. Se eu fosse técnico na seleção brasileira, certamente, ele se recuperando aí, eu o convocaria. Eu ia falar, dá uma ligada para o Dorival e pede para convocar, mas eu lembrei a história do Dorival. Está tudo bem com o Dorival? Porque eu vi, eu ri, obviamente, no grande João Guilherme, beijo para o João, que eu amo, você falando, eu fugi dessa resposta por muito tempo e tal, e você explicou lá a saída do Dorival. Mas a audiência rotativa e etc, se quiser falar, pode ficar à vontade. Não, assim... Só da saída... É, ali eu expliquei bem, ali, a saída, em todos os detalhes, ali, a saída do Dorival. Mas, assim, o ponto importante que eu diria é o seguinte, eu acho, primeira coisa, assim, para a seleção brasileira, eu acho o Dorival um excelente técnico para a seleção brasileira, para a seleção brasileira. Eu costumo dizer o seguinte, na minha percepção, assim, seleção brasileira para técnico é namoro e clube a casamento. Clube, o jogador está lá todo dia, tem jogo toda hora. Assim, seleção brasileira, os caras vão, se reúnem, passam um tempinho e depois cada um volta para a sua casa, entendeu? Então, assim... E o Dorival é aquele técnico que ele chega, ele tenta montar um time com a característica, aproveitando a característica de cada jogador, montando um esquema de jogo que se adapte. Ele não quer que o jogador se adapte ao esquema dele, ele monta um esquema para utilizar o jogador, que eu acho que é uma coisa que, quando você tem um técnico de seleção brasileira, é o caminho que o cara tem que fazer mesmo, porque é difícil. É pouco tempo que o cara tem ali para reunir aquela turma toda e botar a turma para jogar, entendeu? Ele é um cara de grupo, é um cara agregador. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele, eu até deixei isso claro lá no João Graal, porque fica... A turma acha assim, ah, tá fazendo uma treta com o cara, não gosto do cara. Eu não tenho nada contra o cara, pelo contrário, eu gosto dele. Uma questão puramente contratual. O problema é o contratual e a gente não conseguiu alinhar, talvez, vamos dizer assim, os objetivos dele com a forma com que ele estava querendo ser remunerado a partir dali, com a forma que a gente tinha adotado, vamos dizer assim, naqueles primeiros meses, no contrato até o final do ano, e que eu entendo que é muito importante. Quer dizer, o alinhamento das metas e da remuneração de, por exemplo, um técnico, que na verdade ele é o maestro da equipe. Quer dizer, porque quando você tem um jogador, é difícil você fazer isso, porque o jogador vai olhar para o lado e dizer, eu quero botar uma métrica aqui de premiação com um valor, um salário, uma remuneração variável muito grande com ganhos de títulos. É claro que você vai dar uma premiação para ele, mas se você quiser botar uma parcela significativa da remuneração por ganho de título, ele vai dizer o seguinte, peraí, eu sou só um, tem mais dez jogando do meu lado, meu amigo, por mais que eu jogue, de repente o time não desenvolve. Então, é difícil você negociar isso, mas com um técnico é mais fácil. Sim. Porque com um técnico, ele é o maestro, porra. Então, assim, ele, você colocar um técnico com uma remuneração variável elevada a depender dos títulos que ele te entregar, é algo que eu entendo que é muito factível, é defensável e, no meu caso, eu considero algo desejável. Os valores de salários, de venda, de compra, é sempre a palavra final tua. Você que faz essa conta e essa equação para definir quanto vale o que vai sair, quanto você vai pagar de entrada, quanto você vai pagar de jogador. Óbvio que tem o Braz e o Bruno para te assessorar ali, mas você é sempre o cara que... Na verdade, essa discussão é feita no Comitê do Futebol, dentro do Comitê, dos cinco membros do Comitê do Futebol que tem, vamos dizer assim, o conhecimento exato de qual é o nosso orçamento, quanto a gente tem para gastar e discute, vamos dizer assim, as prioridades com o técnico, da onde a gente precisa reforçar o elenco. A partir dali, a gente vai, dentro dos valores que a gente tem, buscar jogadores no mercado para poder fazer isso. E, obviamente, depois que chega a negociação final, a decisão final é minha. Tá aí, galera, corte bacana, gostaram do corte? Comente aqui, cara, quero saber a sua opinião, cara. Vamos lá! Ó, não se esqueçam, inscrevam-se lá no canal Mundo GV, super bet, link na descrição. Obrigado aí, Getúlio Vargas, tamo juntos! Cara, então é o seguinte, o Tite... O Tite... O Tite não, né? Ele não falou do Tite. Ele falou do Dorival. Cara, eu estou me confundindo aqui, cara. Ele falou do Dorival. Então é o seguinte, o Rodolfo Landim, primeiramente, falou do Wesley, né? O Flamengo está com essa proposta na mão, galera. 20 milhões de euros, cara. Vai vender o Wesley? Eu acho que vai vender. Não tem como, cara. Mesmo tendo que contratar outros laterais, vai vender. Ó, se vende o Wesley por 20 milhões, compra dois por 20, cara. Paga 10 num lateral direito, paga mais 10 num lateral esquerdo. O Matias Vinha, se eu não me engano, custou isso. Ou menos que isso, né? Então dá pra comprar laterais por 10 milhões de euros. Pelo amor de Deus, 10 milhões de euros são 60 milhões de reais. É muito dinheiro, cara. Eu sou a favor de vender o Wesley e contratar dois laterais. E você? Quero saber a sua opinião. Neymar, cara, Neymar é impossível algum outro clube pagar o que ele ganha hoje no Al-Ilau, né? O cara ganha 70 milhas por ano, por mês. Que por ano? Por mês, cara. 70 milhões por mês. Quem que vai pagar um salário desse, cara? Mais de 2 milhões de reais por dia o Neymar ganha. E a proposta que o Vinícius Júnior recebeu ainda é superior a essa, né? 100 milhões de reais por mês, 3,3 milhões de reais por dia. Cara, é surreal, né? O futebol tá perdendo a linha, galera. Cara, são valores exorbitantes, astronômicos, né? Que que é isso, cara? Que loucura. Bem, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e fui!